Abertura Abertura Valeu, então dane-se, que eles ensaiem outro dia Só vou lembrar pra vocês que nós não temos lugar pra ensaiar Nós temos sim Porque o meu pai foi viajar e podemos ensaiar na minha casa Se vocês quiserem Bom, vamos Vamos Ah, então vamos, anda, anda logo, gente Estamos esperando o quê? É, está aparecendo um casalzinho os dois Olha só, uma velha a tarde toda, sabia? Ai, essas garotas são muito chatas, cara Sabe de uma coisa? O quê? Vamos dar uma lição Estamos juntos? Estamos juntos Beleza Ai, não, eu odeio esse barulho Eu não disse que seu pai não estava? Não, ele não estava, vai ver que é o Angel Ai, Angie, já conhece Você já conhece? Ai, eu não estou entendendo, porque as meninas não abrem logo E por que não abrem? Eu não sei, elas devem estar vendo novelas, elas só fazem isso Ah, não Sempre, eu amo, tudo eu Obrigada 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 Olá Oi Oi O que as padrões estão fazendo aqui? Melhor você cantar, tá? Perdão Perdão, não consigo O quê? 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 Você também Você está ótima O quê? 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 Qual é, Miguel? Você não canta agora. É assim, assim é, e não há nada que fazer, é assim, assim é, é assim como acontece, este amor. É tão simples que não sei como explicar nosso amor, nosso amor, nosso amor. E não sei quanto tempo dure o amor, mas hoje não há nada melhor. É assim, assim é, e não há nada que fazer, é assim, assim é, é assim como acontece, este amor, assim é, e não há nada que fazer, é assim, assim é, é assim como acontece, este amor. É assim, assim é, e não há nada que fazer, é assim, assim é, é assim como acontece, este amor. É assim, assim é, e não há nada que fazer, é assim, assim é, é assim, assim é, e não há nada que fazer, é assim, assim é, é assim como acontece, este amor. É assim, assim é, é assim, é assim, é assim, chega também há nada que fazer, é assim,は ok? Erick! Você tocava tão bem, Mickey. Que legal isso. Você dança muito bem. Você aprendeu sozinha ou te ensinaram? As letras também são suas? Não, são minhas. Dá pra notar. Mas dá pra melhorar, Mia? Você jura, fofa? Não se preocupe. Bom, gente, não discutam. Vem. Miguel, sabe no que pensei? Por que elas não dançam essa coreografia? Claro, vai ficar show de bola. O que vocês acham? Não, claro que não. Por que não? Por que não? Está com inveja? É claro que não. Por que estaríamos com inveja? É claro que não. Acontece que nós somos uma banda e não um grupo de tabaré, ok? Isso mesmo. O que você quis dizer? Que sou o quê? Não, só você não. Essa bruaca também, que são duas... O que quer dizer com isso? O que quer dizer? Eu tô achando que você é muito burrinha. Olha, a Roberta quis dizer que, não sei, mas parece que vocês são, sabe, vulgares. Vocês são, tipo, piruas modernas, assim, tipo assim. Estão morrendo, assim. Pestoleiras. 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 Não sei. Você tem que fazer uma louca, velho. Ai, espereira. Não, não, não. Gente, aí não. Agressão não. Minha, minha. Não faz isso. Ai, meu Deus. Ai, deixa eu te ligar. Eu tô ali. Ai, meu Deus. 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 O que significa tudo isso, hein? Eu vou te explicar o que significa. O que significa? Não pode. Significa que RBD acabou para sempre. O Franco me disse que não gosta de te ver na banda. Eu sei. Por isso não vai ter problema. Meu pai vai ficar feliz com o fim de tudo isso. Ah, tá. Então já tomaram uma decisão. RBD vai acabar. É, o RBD já era. É isso aí. Tá, tá. E o que Lupita e Giovanni vão dizer? Lupita e Giovanni não vão dizer nada. Perfeito. Lupita sempre está com a gente. Giovanni também vai ficar. Perfeito. Cada um para o seu lado, né? Isso. Ah, claro. Vão levar as garotas para dançar num cabaré, né? Legal. Se você me recomenda, é porque conhece, Roberto. Como a luta com ela, vai começar a usar beijo? Mas diga em que... Roberto, por favor. Por favor. A violência não é solução para nada. Por isso que eu digo que a violência não é solução para nada. Por isso, Roberto, calma-se, por favor. Mia, cara. Meninos, meninos, por favor. Perdão, mas é melhor ir embora. É que já... Vamos, vamos. Vamos, acabou. Vamos, tá? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos embora. Muito obrigado, senhora. Que sentismo! Que sentismo! Peter! Peter! Depois eu mando levar tudo. Ah, chega! Fique calma. Depois eu mando levar tudo. Não, você, você, não. Já estão indo, ouviu? Ah, calma. Deixa eu falar. Meninas, por favor. Olha lá. Ai, Roberta, por que eu escuto você? A mim? Ah... Ah...